Fala pessoal, aqui é o André Bastos, eu sou o guitarrista da banda Twilight Horror muitos de vocês talvez me conheçam, o histórico que eu tenho eu passei pela primeira formação do Angra e fui convidado pelo único, incrível, espetacular Ederson Leão para poder fazer uma missão impossível dizer quais são os meus discos, os 10 discos favoritos de metal brasileiro é impossível gente, é impossível tem muita coisa boa, eu gosto demais de metal brasileiro, eu gosto muito de muitas bandas mas tá bom, eu topei o desafio, demorei um pouco aqui para conseguir selecionar então, deixa eu explicar um pouquinho os critérios uma, eu não peguei nenhum disco do Angra, seria impossível não teria como escolher, eu tenho muitos favoritos no Angra eu amo todos os discos, desde o Angels Cry, passando pelo Aqua até o Omni, eu amo todos eles então ficou bem difícil, então na minha lista não vai entrar nenhum do Angra então eu vou colocar os 10, que eu coloquei meu top 10 sem ser do Angra, tá bom? mas se quiserem saber, meu favorito do Angra é o Holy Land seguido pelo Temple of the Shadows, seguido pelo Angels Cry mas tudo bem, não vamos ficar nisso daí tá bom? tá bom? então vamos começar a lista obrigado, Aderson, pelo convite obrigado, pessoal eu tô com uma camisa de time de futebol vamos ver se vocês reconhecem que time é esse aqui se vocês souberem, deixem aí nos comentários tá bom? esse é o meu time do coração tá aqui, ó do coração, né? então vamos lá eu vou falar os meus 10 mas eu vou tomar a liberdade de mostrar mais alguns que eu acho muito legais tá? então não tá na ordem a ordem aleatória não é assim, esse é o meu favorito não, a ordem aleatória tá? primeiro eu quero mostrar esse disco aqui, ó esse aqui é um CD chamado SP Metal esse CD aqui, 1984, 1985 foi um dos primeiros CDs de metal do Brasil na gravadora Baratos Afins uma coletânea em português com as bandas Vírus, Avenger Salário Mínimo e Centúrias totalmente em português mal gravado pra burro, gente o pessoal não sabia gravar na época, né? os equipamentos eram horríveis, assim, né? as músicas também são bem fraquinhas, né? mas principalmente o Vírus eu gosto demais daqui o Vírus muito legal a banda Salário Mínimo acho que tá na ativa até hoje, né? então o meu primeiro que eu coloco na minha lista de 10 é o que eu considero um dos mais importantes SP Metal o outro que eu considero fundamental pra discografia brasileira Theatre of Faith da Amanda Viper esse aqui é simplesmente maravilhoso eu amo esse álbum eu considero ele uma obra-prima espetacular, né? eu amo todas as músicas sem exceção, né? realmente Living for the Night é um clássico até hoje Perlu to a Belivian é um hino Moonlight é uma coisa maravilhosa a primeira composição inteira do André Matos tudo bem foi baseado numa sonata de Beethoven mas mesmo assim ficou espetacular então Theatre of Faith é a minha segunda escolha aí eu vou aqui fazer o seguinte eu adoro essa banda aqui Alma meu amigo Edu Falaski mas esse não é o meu álbum favorito porque o álbum favorito eu não tenho no formato CD ainda ainda preciso resolver esse aqui é o meu favorito do Alma é o Unfold Unfold tem músicas espetaculares essa aqui eu deixei estressada a Wings of Revolution que eu acho fenomenal mas esse álbum também tem muitas muitas coisas legais Believer é uma delas Raise the Sun tem muita coisa muito legal eu adoro esse é o meu álbum favorito do Alma então minha terceira escolha é o Alma a minha quarta escolha é o seguinte ficou muito difícil eu deixar de fora essa banda aqui se você não conhece a banda Skyscraper por favor faça um favor pra você mesmo conheça a banda Skyscraper é uma coisa maravilhosa é a banda que eu tocava antes de entrar no Angra né a banda esse CD aqui tem 12 músicas a versão japonesa tem 13 né é o único CD que eles lançaram até hoje né o André Matos e o Rafael Bittencourt participaram numa demo dessa banda gravaram duas músicas backing vocals e teclado duas músicas dessa banda Skyscraper né então é muito muito legal que é o único CD deles chama do Civilization trocadilha na Civilization com televisão Civilization recomendo muito então essa aqui é minha quarta escolha nos top 10 nacionais é o Skyscraper na quinta escolha eu falei que ia deixar de fora o Angra porque o Angra tem muita coisa mas eu não consegui deixar de fora o Shaman essa banda é simplesmente maravilhosa esse CD é histórico esse é um dos CDs mais importantes da história do metal brasileiro né um CD fantástico eu adoro várias músicas aqui lógico a Fairy Tale virou uma virou um hino sensacional a música Ritual é muito boa também adoro a Time Will Come e Here I Am eu considero uma das obras-primas do inesquecível André Matos então nós temos aqui na minha lista também Shaman pro pessoal que é mais das antigas talvez vocês tenham ouvido falar dessa banda mineira chamada Overdose Overdose dividiu o primeiro álbum deles foi um split sepultura de um lado Overdose do outro Overdose era o século 20 o nome do álbum deles sepultura Bestial Devastation e de Minas Gerais Fábio Ribeiro foi tecladista dessa banda por um bom tempo ele gravou esse disco que eu considero You're Really Big isso aqui é uma obra-prima uma fase que a banda teve um pouco mais hard rock e power metal é muito legal muito legal esse disco está nos meus top 10 quem me conhece faz tempo sabe que eu ouvi esse disco até furar então eu adoro Overdose recomendo demais Overdose é minha sexta escolha aqui na minha lista tá bom vamos agora para o número 7 para o número 7 eu estou com o seguinte problema aqui onde eu moro eu consegui comprar este CD da Vandroia embora eu considere esse CD fenomenal eu sou muito fã da banda Vandroia eu sou muito fã da Daísa Munhoz isso aí eu não escondo de ninguém mas os músicos todos do Vandroia são excepcionais mas esse álbum aqui eu considero uma obra-prima o álbum One é muito bem gravado muito bem composto assim bem produzido eu considero One é um dos meus álbuns favoritos e olha eu tenho muito álbum muito CD muita coisa brasileira que eu gosto demais o One está lá no top se ele me falasse top 3 o One estaria lá também eu considero esse álbum fenomenal eu amo simplesmente esse álbum então eu coloquei aqui na minha lista o Vandroia é o número 7 na minha lista aqui aí eu não tinha como deixar de fora eu acho também esse álbum espetacular quem já ouviu Handsforth Handsforth que tem na banda Hugo Mariucci tem na banda Luiz Mariucci o baterista Fábio Elsas Frank Harris nos locais tem o tecladista Christian Altieri grande amigo nosso realmente é uma banda incrível incrível eu adoro eu gosto muito das letras eu gosto muito da música Rise Again eu gosto muito da música Higher Ground e a minha favorita é a Issues número 9 aqui é uma música muito legal fácil de se absorver eu não tinha como deixar fora o Handsforth eles lançaram um CD depois desse aqui mas esse álbum é intitulado é o meu favorito tem participação do André Matos também na música IQU temos Handsforth número 8 aqui na minha lista aí eu tenho um carinho especialíssimo por esse CD aqui da banda Shadowside Dani Nolden é uma vocalista excepcional eu tenho muito orgulho do nosso Brasil de ter uma vocalista que nem Dani Nolden e eu tive a sorte de poder assistir Shadowside aqui na cidade onde eu moro eu moro na cidade de Austin no estado do Texas nos Estados Unidos e o Shadowside tocou aqui aí ó peguei autógrafo e tudo tirei foto e tal eu adoro esse disco aqui é muito muito boa mesmo e a última que eu vou colocar olha eu tinha que colocar só 10 então ficou muito difícil então no meu top 10 eu vou colocar um álbum que eu também acho incrível eu adoro muito né essa banda aqui ó Tuata de Danã esse disco é muito 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 legal né a música Bela Natura excepcional e aqui vem logo em seguida Lover of the Queen também é muito legal então no meu top 10 tem aqui também Tuata de Danã é o CD chamado Trova de Danu ok então aí eu falei os meus 10 favoritos mas vamos dizer assim menção honrosa que estaria lá a incrível banda Wizards Christian Passos e companhia The Kingdom melhor álbum deles né CD solo do amigo Hugo Mariucci não tinha nenhum do Dr. Sin mas esse disco aqui é fenomenal do Dr. Sin é como é que você era cantando Party Up banda de Val Santos Val Santos foi um dos primeiros bateristas da banda Viper e do Guilherme Martins baterista da banda Viper e da Natasha que canta esposa do do Guilherme enfim é muito legal fez muito sucesso aqui nos Estados Unidos inclusive né Leandro Caçoi cantando muito 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 nesse CD do Eterno nervoso demais Remove Silence Fade também eu acho espetacular quero ver quem conhece isso daqui quem conhece isso daqui Venus Venus Ordinary Existence Venus é uma banda dos grandes amigos meus de São Paulo mas quem cantou nesse CD aqui foi um outro grande amigo meu Edu Falaski aqui temos a voz de Edu Falaski nesse CD aqui Venus a banda tinha um outro nome chamava-se Psycho Clown trocaram de nome gravaram esse CD aqui tiveram o Edu cantando antes dele entrar no Angra acho que ele não estava nem nos símbols ainda assim é bem bem antigo né é muito legal destaque para a música Living the Light uma linda balada né esse aqui em português esse aqui em português chama-se Sansara nós temos aqui ninguém menos que Marco Antunes veja o Marco Antunes aqui e ao lado dele BJ incrível BJ da banda Spectra da banda Talisman da banda Danger Angel cantando em português né e uma banda muito muito boa chamada Bad Salad então assim eu fiz menção honrosa para todos eles porque eu não consegui deixar de fora mas eu tenho mais muita coisa brasileira nosso país tem muito talento eu gosto muito de muitas coisas tem bandas que eu não tive acesso a comprar CD físico ainda novamente eu não moro no Brasil né se eu pudesse eu realmente compraria em muitas outras bandas mas eu ouço aqui nas plataformas de streaming recentemente eu descobri uma banda chamada Innocence Lost que eu achei fenomenal a vocalista Mari Torres é excepcional e continuo descobrindo bandas novas brasileiras o tempo todo gosto de muita coisa então o Maestrick é uma banda que eu gostei demais de São José dos Campos né amigo do pessoal aí né Ederson amigos seus aí tá bom muito obrigado gente fique com Deus e continue apoiando o Metal Brasileiro o Metal Brasileiro Tchau, tchau.